Isso é caninana do forró, meu irmão! Alô, Zezito Doceiro, meu poeta! Aquele abraço! Você me pediu tempo E eu parei no tempo O tempo foi tão lento, quase não passou Mas você perdeu no tempo E a todo momento o tempo passa E você já passou Tem 60 segundos no mundo Tem 60 minutos no mundo E 24 horas no dia Amanhã se anotece o tempo vai embora O tempo não demora Tem gente que diz que o tempo é dinheiro Tem gente que diz que não tem tempo pra nada Tem gente que não tem nem quando o tempo passa A minha dor passou Porque o tempo não para Olha que o tempo não para O tempo é ouro, seu menino 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 Mas você perdeu no tempo E a todo momento o tempo passa E você já passou Tem 60 segundos no mundo Tem 60 segundos no mundo Tem 60 minutos no mundo Tem 60 minutos no mundo E 24 horas no dia Amanhã se anotece o tempo vai embora O tempo não demora Tem gente que diz que o tempo é dinheiro Tem gente que diz que não tem tempo pra nada Tem gente que aproveita o tempo inteiro Tem gente que não tem nem quando o tempo passa A minha dor passou Porque o tempo não para Olha que o tempo não para Oh, oh, iê, 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 oh Oh, essa paixão Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Ani, nanadão, forró